Fábio, o título da sua tese é Rigidez Normativa e Flexibilidade Tropical Investigando os Objetos Técnicos no Período da Globalização O que você estudou exatamente na sua tese de doutoramento, Fábio? O título é um pouco amplo, mas de fato se trata de duas ideias centrais Por um lado a flexibilidade tropical, que é uma ideia do professor Milton Santos Que tem a ver com os objetos que ele chama de dóceis Os objetos contemporâneos que são mais fáceis de serem usados e por isso são dóceis E ao mesmo tempo um processo de rigidez das normas, das leis que controlam esses objetos E isso tudo para poder falar que o processo de pirataria Que vulgarmente chama-se de pirataria material e imaterial Ele nada mais é do que um processo das invenções técnicas E atualmente das técnicas da informação Que são muito fáceis de serem copiadas, duplicadas, replicadas E a gente procurou estudar um pouco isso para fugir desse, complementar, melhor dizendo Esse discurso predominante sobre o tema que é muito econômico, economicista, melhor dizendo Ou jurídico E que não permite grandes explicações e muito mais uma criminalização a princípio Eu posso dizer que o que você apresenta E se a ideia de todo doutorado é apresentar uma ideia nova E por consequência combater o senso comum entre outros discursos Você vem e diz que, ao contrário do que se pode pensar ou dizer em primeiro momento A pirataria não é uma aberração na globalização Mas sim faz parte, é um dos fenômenos mais ligados à globalização, é isso? Sim, no sentido de que é uma realização da técnica De certa forma, a ideia de copiar sempre existiu na história da humanidade Até hoje na cultura chinesa, por exemplo A China é muito criticada pela pirataria Mas de um ponto de vista mais filosófico A destreza, a habilidade em copiar, ela é um mérito Foi a partir de um certo momento que a ocidentalização do mundo E o capitalismo nas suas fases mais atuais Que criaram processos de controle E aí os grandes acordos internacionais Em torno de copyright, direitos de autoria Que criaram a proibição da circulação Ou o controle da circulação das ideias e dos objetos Antes disso era o contrário Foi necessário muito trabalho humano Para que as coisas pudessem ser reproduzidas em quantidades não artesanais Desde a invenção da imprensa de tipos, por exemplo Quando a gente começa a reproduzir as coisas E hoje a gente tem a possibilidade da reprodução Desculpe, reprodução ampla E mesmo doméstica Qualquer pessoa hoje em casa com um computador Ela pode copiar um filme Fazer download de uma música Ou de um livro Então a técnica permite isso Agora do ponto de vista legal Isso é criminalizado Então mesmo você na sua casa Quando faz isso Você está sendo, a princípio Considerado um criminoso O que é irônico Porque se nós formos levar a sério isso Metade da população brasileira ou mais Ela é criminosa Fábio, eu acho que para entender a sua tese É preciso entender um conceito Que é central para você no seu estudo Que é o de meio técnico, científico e informacional Me corrija se eu estiver errado Mas o Milton Santos dizia que técnica, ciência, informação Distinguem o atual período da globalização dos anteriores Como que eu entendo E como as pessoas podem entender esse conceito Para entender o teu estudo O meio geográfico é Como diz o professor Milton Ele é a forma geográfica A cara geográfica da globalização Esse meio começou técnico Desde que o homem começa a trabalhar Com a natureza A partir da revolução industrial Grandemente ele se torna também científico Porque a ciência e a técnica se tornam indissociáveis E a partir dos anos, metade do século XX A ciência, a informação e a técnica estão juntos Então a gente vê que hoje a informação é a grande variável do período O meio, isso é importante também Porque a ideia de geografia, a geografia sempre trabalhou com o meio geográfico Esse meio era natural As descrições dos viajantes A descoberta dos países distantes Dos continentes das terras, ainda não nominadas Os primeiros relatos, as enciclopédias e tudo mais Mas de fato a partir de um momento em que a terra se torna totalmente conhecida Especialmente a partir do século XX Com os satélites, você pode ver a terra em movimento em tempo real Então o meio já não é mais o meio natural É esse meio geográfico que é o meio técnico, científico e informacional E ele permite as ações geográficas Ele é uma base material, mas também não só material Ele também envolve os conteúdos que permitem as ações De todos os agentes Sejam o Estado, sejam as empresas As instituições, sejam os indivíduos Todos têm uma capacidade diferenciada De usar o entorno Eu queria entender, Fábio Justamente, talvez até sendo um pouco didático Mas como a sua perspectiva Que parte da geografia Te ajuda e o que diferencia Se a gente comparar com a possível abordagem em outras áreas Como você é partindo da geografia humana Isso diferencia o olhar que você lança para a pirataria Porque no Brasil a gente tem ainda uma ideia Bastante elementar, talvez, da geografia Como descritiva Eu queria até para as pessoas que estão assistindo Para os jovens estudantes que se interessam pelo tema Entender um pouco dessa geografia que você utiliza E como ela te ajuda nessa abordagem A geografia, e mais uma vez relembrando o Milton Santos Ele diz que a geografia é a filosofia das técnicas E mesmo a natureza Quando se diz que Há uma floresta intocada Na Amazônia De fato, não Porque ela é toda conhecida Sistematicamente monitorada Por satélites brasileiros ou não brasileiros A ideia aí da natureza De fato, se tornou Uma segunda natureza Retomando uma ideia de Marx também Agora, do ponto de vista mais prático Em relação a isso que a gente chama da pirataria Que seriam o que para a gente? Seriam formas de desapropriação Desapropriação de uma ideia Desapropriação de uma forma De um logotipo Para fundamentar um processo criativo Isso, do ponto de vista econômico É crime Aliás, é anti-econômico E aí a gente cai num dualismo muito complicado Entre legal e ilegal Formal e informal Que não ajuda a compreensão Do ponto de vista jurídico também É legal ou ilegal? Não há possibilidade de legitimidade Geograficamente a gente pode ver Que boa parte do território brasileiro E das pessoas Vive numa condição de escassez Que mesmo objetos e informações De fases passadas Não chegaram até os dias atuais Ou chegam muito fragmentadamente Nesse sentido, a pirataria Ela permite usos do território Que permitem às pessoas Formas de viver, de trabalhar De se relacionar Que antes eram impossíveis Nesse sentido mesmo Geração de trabalho, por exemplo Não emprego, mas trabalho A gente sabe que no Brasil A maior parte dos trabalhos A divisão do trabalho Melhor dizendo Para uma boa parte da população Ela não existe de forma Tão engessada Então, essa flexibilidade tropical Que o professor Milton define Como essa viração, digamos assim Essa possibilidade de usar O entorno Para atividades diversas Com diversas finalidades Ela gera trabalho Ela pode não gerar um emprego Mas ela permite uma sobrevivência E permite a criação De relações mais horizontais A partir da circulação De objetos, de ideias Com outros valores Muito mais generosos Podemos dizer Do que Se nós pensarmos, por exemplo Em filmes piratas Que um dos grandes ícones Da pirataria São os filmes piratas Se nós pegarmos os dados oficiais 10% dos municípios do Brasil Tem salas de cinema Sem discutir o preço De um ingresso Que em São Paulo Chega a 30 reais Bom, perto da renda média De uma família brasileira Isso é proibitivo Em pleno século XXI O cinema se torna Um objeto inacessível A pirataria permite Outras formas de relacionamento Permite que as pessoas Assistam filmes Permite que elas Difundam esse material Que elas produzam esse material Também circulem E produzam dinheiro E economia a partir disso Então, você utiliza a pirataria Como uma maneira justamente De revelar As desigualdades E esse uso Do território E as desigualdades Que se apresentam É isso? É isso É isso Por que criminalizar A pessoa que vende Ou que compra filme pirata Quando o problema É a inexistência De salas de cinema Me parece que o debate Está totalmente invertido Especialmente Porque há uma presença Muito forte Das empresas De produção de cinema Estadunidenses No Brasil Os blockbusters Hollywoodianos Eles Conseguem articular Os governos Em todos os níveis E apolir Os órgãos policiais De repressão E para coibir A existência Dessa pirataria Mas por outro lado Nós como sociedade Teríamos que discutir O acesso a essas coisas Onde estão os objetos Do ponto de vista geográfico Básico A localização Do ponto de vista econômico O preço E do ponto de vista Dos conteúdos O que também Nós queremos Difundir O tamanho A força do senso comum Mostra o tamanho A força econômica E de dominação De muitas indústrias A gente estava falando Aqui do cinema Mas para pegar o cinema Como exemplo A força que a gente Constata no senso comum Que associa Diretamente pirataria Com crime Com algo legal Contrapassa Mostra justamente A força do discurso Gerado Nesse viés ideológico É isso? Sim, concordo Concordo plenamente E isso também É uma prática Dos países centrais Hoje De criminalizar Existe um relatório Produzido pelo governo Dos Estados Unidos Que classifica os países De acordo com a Quebra à propriedade Intelectual Norte-americana Isso é muito complicado Porque é uma geopolítica Muito grave Desconsidera-se totalmente Que esses países Os europeus O Japão Os Estados Unidos Especialmente Até o século XX Eles não respeitavam Leis de propriedade Intelectual De copyright De coisas do tipo Eles conseguiram fazer O seu salto econômico Digamos assim Industrial A partir da pirataria Agora Quando isso é Os países mais pobres Hoje Começam a fazer Essas práticas No caso dos medicamentos Genéricos do Brasil Por exemplo Que são muito criticados E também Essa política Essa viração Mais popular Muito Oprimida Mas são políticas Que os outros Estados fizeram E por isso Que a pirataria Não é uma questão Dos indivíduos Essa criminalização Recai sobre os mais pobres Os lugares mais pobres As pessoas mais pobres A pirataria É uma política De Estado Foi dos Estados Unidos É da China Hoje É política das grandes empresas A gente vê uma briga Entre grandes empresas Hoje Por conta de De cópias Eles chamam de espionagem Mas no fundo É pirataria Essa desapropriação Então de fato Me parece que é isso O grande problema Desse senso comum É que recai Sobre os mais pobres Sobre os lugares pobres Sobre aqueles Que de fato Não tem outras capacidades De usar o território Com mais potencialidade Digamos assim Que tem que fazer Aquilo que é disponível Fábio Eu queria saber Como você pesquisou Além da reflexão Evidentemente intelectual Você fez pesquisa de campo Correto? Mas pelo que eu li Na sua tese Você teve um cuidado Enfim Foi algo menor O uso de dados Queria entender Por que dessa sua opção Ah sim Bom primeiro Porque a geração de dados Sobre pirataria É muito difícil Por esse senso comum Você não pode Dificilmente você vai conseguir Extrair dados Das pessoas que praticam piratarias Até porque envolve Um circuito internacional Muito poderoso E por outro lado Os dados oficiais Que existem Institucionais Governamentais São muito raros E os dados Que existem São produzidos Por empresas E as empresas Têm objetivos Muito claros Em combater A pirataria Explícitos Não é uma interpretação Minha Explicitamente Então imediatamente Eles produzem os dados Para justificar O seu discurso De combate à pirataria Dizendo que a pirataria Não gera impostos Por exemplo De que deixam de ganhar Grandes produtos Deixam de ganhar dinheiro Com a venda de produtos Desculpem Agora o que é um grande equívoco Porque um produto Que custe por exemplo 200 reais E a sua cópia Custe 30 reais A pessoa que compra de 30 Não compraria de 200 Então é um discurso Muito falacioso Muito enganoso Porque pressupõe Que as pessoas Que consomem Produtos piratas Consumiriam os produtos originais E por outro lado Também me parece Que há uma outra discussão Econômica Dificílima de ser alcançada Na questão financeira Mesmo Dos valores Que são transferidos Que é o fato De que por exemplo Um programa de computador Pirateado Ao ser pirateado Ele se torna Uma base Comum Isso é importantíssimo Para a empresa Que o desenvolve Nós temos por exemplo Um sistema operacional Que domina 95% Dos computadores Do mundo Essa empresa Diz que a pirataria Prejudica suas vendas Mas na verdade não A pirataria Fez com que Esse sistema operacional Fosse a base Usada no planeta inteiro Para o funcionamento De computadores E outros objetos técnicos A empresa só ganha com isso Agora Quantificar isso Em formas financeiras É muito difícil Então por isso Que a preocupação Em fazer uma pesquisa Muito mais qualitativa Buscando entender processos Que não são tão explícitos Às vezes E tentando De outra maneira Mostrar aquilo Que os dados Não existem Ou não teriam Não teria condições De produzir esses dados Numa tese Correndo um pouco O risco da redundância Mas acho que é importante Insistir Porque você diz Muito claramente Eu até tomei nota aqui Que é uma falácia Esse argumento De que quem compra Um produto pirata Não compra o original Ou seja Uma pessoa que compra Um filme pirateado Num camelô Na rua Essa pessoa Não necessariamente Enfim Não há nenhuma evidência Que mostre Que se essa pessoa Não comprasse filme Ela iria ao cinema E gastaria 40 reais Com tudo que está incluído No cinema Ou qualquer outro exemplo Como você disse Algo que Ela pagaria 200 Ela paga 30 Ela não teria condição De pagar esses 200 Ou seja É outro ponto Isso você deixa bem claro Que esse argumento Cai por terra É isso? Cai por terra Porque é uma questão Da geografia do Brasil Onde estão os objetos A questão do cinema É a mais explícita Me parece Porque é onde o discurso Do combate à pirataria É mais forte Sem a discussão Do preço dos ingressos Sem a discussão Da localização das salas Uma cidade como São Paulo Onde o preço Da passagem de ônibus É caro Uma família média Tem quatro pessoas Então quatro pessoas Irem ao cinema Quando O salário mínimo Que é a renda De aproximadamente 20% da população Aqui da região metropolitana Dos domicílios Não da população O que faz uns quatro milhões De pessoas Que tem um salário mínimo Como renda O preço de um ingresso De quatro ingressos De cinema Em relação ao salário mínimo Ele é impraticável Então nesse sentido Há um argumento Nesse sentido A gente sabe Que essa pessoa Não vai comprar o original A não ser evidentemente Que ela se divide E aí claro Que existem Existem as formas Do crédito Cada vez mais O capital Também ele Compromete O trabalho das pessoas O trabalho futuro Das pessoas A partir do endividamento Então a gente vê Que em outras Muitas vezes O original Acaba sendo priorizado Por conta de outros Valores sociais De legitimação De status Ou como queiram chamar Então muitas vezes A gente vê também Esse outro processo Pessoas mais ricas Compram produtos Falsificados Porque sabem Que isso não Não compromete O seu status Digamos assim Os locais Os lugares Que ela frequenta Digamos Enquanto que Pessoas mais pobres Pobres preferem Comprar originais Porque isso é uma forma De ter acesso A algo Que é vendido Com muita abundância Pela publicidade Me lembrei agora Há pouco tempo Em São Paulo Nós tivemos aquele fenômeno Dos rolezinhos E me lembro claramente De uma declaração No jornal De um participante Do rolezinho Que era lavador de carro E tinha um salário Bastante baixo E ele dizia Que comprava um tênis Por 400 reais E fazia questão De declarar Que não comprava pirata Ou falsificado Mas fazia questão De pagar o original 400 reais Enfim Aí isso materializa O que você está dizendo Sim, sim Há muitos estudos Na antropologia Sobre isso Porque a mercadoria As mercadorias Os objetos Eles são emprenhados De conteúdos Então o conteúdo Especialmente criado Pelo marketing Pelas Essas empresas As grandes empresas Elas criam formas De marketing Que chegam a ser Uma relação da pessoa Com o objeto Muito estreita Então ter o objeto Original Ter a idolatria Uma marca É algo muito Muito desenvolvido No capitalismo atual Pelas grandes empresas Por outro lado Há também um outro elemento Rodrigo Que me parece importante Que é a geracional As gerações mais novas Urbanas O Brasil se urbanizou A geografia do Brasil Hoje é outra O Brasil se urbanizou Muito rapidamente As gerações mais novas Tendem Pelo que a gente Pôde observar Na nossa pesquisa Tem outra Relação com a ideia De direito autoral De propriedade Então por mais Que escape Em alguns momentos As marcas Se apropriam Mas com desrespeito A conteúdos Especialmente informações Músicas E filmes A ideia de direito autoral Ela é muito difusa Hoje em dia Agora o que é importante Só para concluir Essa questão Do rolezinho A gente tem que também Limpar um julgamento moral Porque o grande efeito Isso é tratado Um tema que vem Da psicologia Bom, Milton Santos Fala sobre isso Celso Furtado Mas o efeito demonstração Que é o que a gente chama Essa tentativa De copiar comportamentos Objetos de outra classe Digamos assim Ele começa no Brasil Pelas elites São as elites Que começam a copiar Aquilo que era feito Na Europa E depois as classes médias Quem ostenta Na verdade no Brasil É a classe média hoje Não são os pobres Então me parece Que é um discurso moral Muito perigoso Porque a gente sabe Que o consumo Das classes médias É infinitamente maior Do que a sua capacidade De renda Na maioria das vezes E a ostentação É muito mais visível Nessas classes Do que Dos mais pobres Que tem um ou outro objeto Que distoam muito Talvez da sua condição De vida mais cotidiana O que também Não pode ser visto Como um critério Porque A pessoa não pode ser culpada Pelo desejo Que Pela necessidade Que nem foi criada Autonomamente Por ela Muitas vezes Ou seja Esse fenômeno Que eu relatei Que eu li pela imprensa Não é exclusividade Dessa classe Ele surge De uma maneira Tão destacada Como se fosse Um fenômeno Interessantíssimo Até porque A gente Observa o fenômeno Com viés de classe Que aparece pela imprensa Também Como representante Da classe média Média alta É isso? Ah sim Provavelmente A minha leitura É essa também Basta ver Que os grandes voos Os grandes aeroportos Com os voos internacionais As pessoas que vêm De lugares como Miami ou da Europa Trazem uma quantidade De malas Bastante grande Uma quantidade de roupas Que elas não têm condições De usar Então A ostentação Essa ideia da ostentação Que eu praticamente Não gosto Porque parece que Ela tira O grande centro Da questão Que é O consumismo E o consumismo Ele não é Uma característica Do indivíduo Ele não pode ser Acreditado ao indivíduo O indivíduo Não pode ser Culpabilizado Por consumir Porque Bom, basta ver A TV comercial As TVs que estão Nos meios de transporte Em São Paulo A propaganda Nas ruas Ela te induz Ao consumo O tempo inteiro O consumismo É um pouco Essa mola propulsora Do modo de produção É um consumo rápido De substituição rápida Seja pelo modismo Seja pela obsolescência Dos objetos Que acabam não funcionando Mais depois de um período Então o consumismo É uma forma de ser Do modo de produção Hoje Ou seja Quando a gente Usa um sintagma Nominal ali Funk e ostentação Caracterizando Uma manifestação Cultural Musical De uma determinada Classe Se a gente está dizendo Que aquilo é ostentação Em tese Os demais não seriam Mas essa ostentação Está presente Em todo tipo De manifestação E em outras classes Também Não é exclusividade Daquela manifestação É isso? Sim Eu não fiz um estudo Sobre o funk Necessariamente Mas por outro lado Eu estudei o Tecnobrega Em Belém do Pará Que na minha opinião É um dos fenômenos Que mostra mais claramente A possibilidade Da possibilidade Da pirataria Diz que eu chamava De pirataria Na criação De uma economia urbana Local e regional Sem pirataria Não existiria o Tecnobrega Que gera emprego Para uma quantidade Enorme de grupos De bandas De produção De som De iluminação E tudo isso Porque é um lugar Que não existe gravadoras As gravadoras Abandonaram a região Amazônica Abandonaram Belém Como que um grupo Pode produzir música Se não há gravadoras A partir do download Do remix E da circulação Pela internet Pelas redes sociais Como se chama Pelos pirateiros Que criam mídias E distribuem Nos ambulantes Na rua Isso cria uma economia Urbana Que se sustenta Localmente Regionalmente Agora Extremamente bonita Com efeitos de luzes Com iluminação Efeitos de som Que são muito bonitos De fato Cria-se uma estética Privilegia-se muito A estética Desse ponto de vista Da interação Das aparelhagens Como são conhecidas Das bandas Com o público São verdadeiras Como eles mesmo dizem Naves espaciais Não são palcos Lá nunca foi classificado Como ostentação E também não faz A menor diferença Em ser ou não Porque de fato A apreciação estética Ela existe Ela não pode ser julgada Eu acho que Essa é a grande questão Além de Belém do Pará Você estudou Localmente Quais outros pontos São Paulo Por ter se tornado O grande centro Distribuidor Produtor também Mas especialmente Da distribuição Também do consumo Mas da distribuição Nacional da pirataria As grandes regiões Nas áreas centrais Elas concentram galerias Grandes agentes Que tem capacidade De distribuição Em todo o território Aí uma grande conexão Internacional É preciso que se diga Porque também Que a gente não pode Criminalizar esses agentes Porque isso envolve Uma conexão internacional Em portos Aeroportos O Porto de Santos Por exemplo Que é o grande Porto de entrada De mercadorias Lícitas E ilícitas Um container Contém coisas Inimagináveis Então São Paulo Por essa centralidade Na distribuição Nacional Há fluxos Do Brasil inteiro Vindo a São Paulo Para a compra De produtos Piratas Ou não piratas Isso também é importante O produto pirata Ele está à venda Com qualquer outro produto Nas ruas Você tem o produto artesanal O produto pirata O produto Feito pela pequena empresa Todos eles convivendo na rua A geografia é importante Por isso também Ela mostra que A pirataria Não é um subsetor De um setor Não Ela é a cidade Sendo usada Então São Paulo E também Foz do Iguaçu A região Foz do Iguaçu Cidade do Leste No Paraguai Que também é estigmatizada Por ser uma porta De entrada Da pirataria E tudo mais E aí por outro lado A gente tentou mostrar Que não Que a criação Cidade do Leste Como uma zona franca Internacional Ela atende Muito bem A uma conexão Internacional De grandes empresas De estados nacionais Que tem em Foz do Iguaçu O seu nó Digamos assim Para uma distribuição Em todo o Brasil Porque uma empresa Que produz uma câmera Fotográfica Por exemplo É a questão do contrabando Ela produz E ela vende Essa mercadoria Chega ao Paraguai A empresa está satisfeita Se o Estado brasileiro Vai ou não receber imposto Na hora que essa câmera Entra no Brasil Não é uma preocupação Da empresa Então a criação Desses pontos De conexão Desse capitalismo global Porque o capitalismo Como você disse No começo A pirataria Ela Mostra muito bem O capitalismo A ideia de que o capitalismo Pressupõe empresas idôneas E uma formalidade Legalidade Isso é uma grande falácia Não, o capitalismo Funciona na base De todo tipo de relação Daquelas que forem Mais fáceis Ou mais lucrativas Então o Cidade do Leste E Foz do Iguaçu Que ali é uma dinâmica Interessantíssima A questão da fronteira Evidentemente Cria essa separação As pessoas Trabalham em Foz do Iguaçu Moram em Foz do Iguaçu Trabalham em Cidade do Leste A cidade se beneficia muito Dessa internacionalização As relações cotidianas São feitas muitas vezes Com base nessas mercadorias Contrabandeadas Pirateadas Os sacoleiros Que vêm do Brasil inteiro Para fazerem compras lá E tentando desmistificar Um pouco Essa Também Essa ideia De que Ali é um grande lugar Da pirataria Do contrabando E da ilegalidade Não Ali é uma grande Porta de entrada Desse capitalismo Que procura as brechas Mais fáceis Para a sua inserção E que de fato De fato não há provas Eu não tenho provas Mas Quem de fato faz contrabando São grandes redes Distribuidoras no Brasil Não são os sacoleiros O problema do Paraguai Não são os sacoleiros São grandes redes Que estão em shoppings Com grandes prédios Pelas ruas Que fazem contrabando A partir do porto Do Paranaguá Fábio Fábio Infelizmente A gente está chegando Ao fim do tempo Aqui Mas eu queria te agradecer E te parabenizar Também Pelo trabalho O Fala Doutor Tem mais de 100 programas Já Enfim Com teses Evidentemente Sempre muito boas Elas são escolhidas Entre as melhores Mas eu acho que a sua Tem um ponto De interesse Especial Que é justamente Vida em conta Com um dos propósitos Da pesquisa Científica Ou intelectual De um doutorado Que é gerar Um novo conhecimento E você Ao frontalmente Encarar O senso comum Você gera Essa nova reflexão Muito obrigado E parabéns pelo trabalho Eu que te agradeço Pela oportunidade Muito obrigado Eu que te agradeço 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 Obrigado.